Hoje a gente vai aprender a como criar um jogo de computador Um jogo para combater o coronavírus Mas, você sabe como que funciona esse vírus? E por que que lavar a mão é tão importante? Vem comigo que eu te mostro Roda a vinheta! Todo mundo em casa aí, né? Mas, não é férias não Um monte de gente está falando sobre coronavírus Mas você aí, você sabe o que é o coronavírus? Da onde ele veio? E por que que lavar a mão é tão importante? Mas antes, em algum lugar dessa tela Tem um botão para se inscrever no nosso canal Se inscreva e ative as notificações Porque é muito importante para a gente Para continuar levando conhecimento e atividades para você Aí na sua casa O coronavírus é parente da gripe Ele surgiu na China E se uma pessoa que está infectada espirra Ela joga esses vírus no ar Na superfície Na roupa E aí quando uma pessoa Entra em contato Onde esse vírus foi colocado Ela pode se contaminar também Porque ela pode colocar a mão Onde tem o vírus E colocar a mão E aí ela vira uma fábrica nova de vírus E como que isso funciona? Vou pegar um tempero aqui na minha cozinha Para demonstrar Aqui ó Quando eu pego e espirro Vamos lá Ative Caiu na mesa Aí fica cheio de vírus E aí quando eu coloco a minha mão A minha mão fica com vírus também E aí se eu colocar no rosto Coçar Eu começo a respirar E colocar ele para dentro do nosso corpo também Então imagina isso Dentro de um ônibus Onde tem muita gente perto Esse vírus vai começar a construir Um monte de fábricas Então é isso que aconteceu Para ele conseguir ganhar o mundo Tão rapidamente Como a gente viu Ele é parecido com a foto Que está aqui ó Ele tem uma capa protetora Que dentro dela Tem um material chamado RNA Esse RNA É o mínimo da informação necessária Para que ele consiga Quando entrar dentro do nosso corpo Invadir uma célula E mudar o DNA Dessa nossa célula Para que essa célula Começa a produzir novos vírus E assim a gente começa a espirrar Tussir E colocar nossos vírus no mundo Para que novas pessoas Virem fábricas de vírus Mas calma Tem um jeito Muito fácil De se proteger dele Primeiro é Quando a gente for espirrar Tussir A gente não pode Proteger com a mão A gente tem que proteger Assim Porque se a gente tosse na mão A nossa mão vai ficar cheia de vírus E a gente vai encostar Nos outros lugares E a gente vai estar Espalhando esse vírus Ou também A gente pode estar com um vírus Na nossa mão E ao colocar na boca A gente vai se contaminar E outra coisa muito importante É a gente lavar a mão Porque como a gente viu Quando a gente espirra Com o tempero A nossa mão fica com vírus Com germes Bactérias E quando a gente lava a mão A gente destrói Aquela proteção que ele tem Que tem o RNA dentro E assim o vírus vai ser destruído E agora Chegou a parte mais legal Desse vídeo Que é construir o jogo Então Esse jogo vai ser uma simulação De o que acontece com o vírus Quando a gente passa sabão nele Então o mouse Vai ser como se fosse o sabão E o vírus Vai ser a nossa figurinha E quando a gente vai passando O sabão nele Ele vai sumindo E sumindo E sumindo Até que ele desaparece Vamos agora Para o passo a passo O que vai acontecer Dentro do computador O primeiro passo Para a gente construir esse jogo É entrar no site do Scratch Nessa tela A gente vai clicar em criar E aí vai abrir um novo projeto Que vai aparecer os tutoriais Para você Se você quiser assistir Você pode assistir depois Ou você pode fechar também E esse quadrado branco do meio É onde a gente vai colocar A nossa programação Que são as regras Para o jogo funcionar Aqui vai ser o nosso personagem Que vai ser o nosso vírus Corona E aqui é o que acontece no jogo E aqui são os blocos de programação São as ordens que a gente vai dar Para o que o jogo tem que fazer E aqui são as categorias dos blocos Então vamos começar Primeiro eu vou deletar esse gatinho aqui Eu venho aqui nesse outro gatinho Eu venho aqui na lupa E eu clico Vai aparecer um monte de personagem Posso escolher O que eu quero Fica em imaginários E eu vou escolher o gobo Para ser o coronavírus Clicou Olha Já apareceu aqui Então vamos lá Primeiro eu vou aqui em eventos Esse quando bandeirinha verde for clicada Eu arrasto para a direita Nesse nosso espaço de programação Esse bloquinho aqui Diz que quando essa bandeirinha aqui for clicada Ele vai iniciar o nosso jogo Agora eu venho em controle E eu vou escolher o sempre E coloco aqui embaixo Quando fica cinza é porque ele vai encaixar Um debaixo do outro Eu já posso soltar Então eu vou pegar o espere também E eu vou colocar dentro do sempre E eu vou pegar esse C espaço Então eu vou colocar embaixo do espere O próximo passo é a gente ir em movimento Eu vou pegar aqui Vá para a posição aleatória Vou colocar dentro do sempre Em cima do espere Colocado a gente vai para sensores Eu vou pegar e colocar esse sensor aqui Tocando em ponteiro do mouse Então eu vou colocar aqui Dentro desse espaço aqui do C Está vendo? Que eu aproximo e ele fica contornado de branco Quando ele ficar contornado de branco Eu posso soltar Foi para dentro E aí a última coisa Eu vou colocar aparência Mude 25 ao efeito cor Então eu vou pegar esse E colocar aqui embaixo O 25 eu vou colocar 10 E o efeito fantasma Então eu cliquei aqui fantasma Então vamos testar aqui rapidinho Então eu vou clicar aqui em tela cheia E aí eu vou apertar esse verdinho aqui Olha só Ele fica aparecendo em lugar aleatório Quando eu passo o mouse Vou lavando ele E cada vez que eu acerto Ele vai ficando mais transparente Mais transparente É como se o ponteiro do mouse fosse o sabão Quanto mais tempo Em cima Mais rápido ele vai sumir Mas Vitor Você explicou que o sabão Destrói o vírus Destrói a camada Mas eu tenho sede de conhecimento Como isso realmente acontece? Como que o sabão tem esse poder Para destruir a água não? Essa é uma boa pergunta Lição de casa, hein? Tem uma experiência Que se a gente colocar óleo e água Eles não se misturam Vocês já fizeram? Fica a dica aí para fazer O óleo e a água não se mistura Então o coronavírus Essa capa protetora É feita de lipídios E lipídio é gordura E a gordura e o óleo Não se mistura com a água Mas o detergente Ele tem o poder de unir Essas duas coisas E por quê? O detergente Ele é uma molécula Muito grande Muito grande Muito grande De um lado dela Ele consegue se conectar Com a água E do outro lado Ele consegue se conectar Com a gordura Ele fica unindo As duas coisas E quando ele une As duas coisas Ele consegue Levar o vírus Embora com a água E se ele consegue Unir a gordura Com a água Ele consegue Tirar essa capa Protetora Do vírus E assim Deixar ele Indefeso Bem Agora que você aprendeu Por que que lavar a mão É tão importante Como que o sabão Consegue destruir o vírus E além de tudo A programar um jogo Agora você pode contar Para o seu pai Para a sua mãe Para essa tia Para essa avó Para quem você quiser Para o mundo O por que que isso é tão importante E assim Ajudar o mundo A combater o coronavírus E outra coisa Compartilhe comigo O jogo que você criou Eu quero jogar ele também Então Até a próxima aula Tchau 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 Tchau